Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos meditando a narração de São Lucas, a narração do Evangelho por São Lucas e aqui começamos a ver já a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. É Simão, André, Tiago e João, todos pescadores, eram sócios, como diz o texto, e que aqui no caso passaram a noite inteira pescando e nada apanharam, nada pegaram. O interessante desse texto, o ponto, é o que Simão Pedro, ou Simão, que depois será conhecido como Pedro, diz a Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a Tua Palavra vou lançar as redes. em atenção a Tua Palavra, eu vou fazer o que Tu queres, eu vou fazer a Tua vontade. E fazendo a vontade de Jesus aqui, o milagre acontece. Aí já dá para perceber algo muito importante na nossa vida, que milagres acontecem. Na nossa vida, milagres acontecem à medida em que dou atenção à Palavra de Deus. dar atenção à Palavra de Deus, não a partir daqui, porque a partir daqui, em que São Pedro vê o milagre, em que ele se reconhece pecador, em que Jesus o chama, o texto termina, deixaram tudo e seguiram a Jesus. em atenção a essa Palavra, eles entram num patamar, digamos assim, mais elevado, que é começar uma vida em Cristo, uma vida com Cristo. Na nossa vida, os milagres acontecem à medida em que damos atenção à Palavra. à medida em que damos ouvidos à vontade de Deus, é possível milagres acontecerem. Se torna mais concreto, concreta a ação de Deus na nossa vida. Por quê? Porque vou me familiarizando com a Palavra. Porque vou entrando em intimidade com a Palavra. Porque a Palavra me revela o próprio Deus. Me revela a sua ação, me revela quem Ele é, me revela como Ele pensa, como Ele age. E uma vez ela me revelando, eu sei o que Deus quer. E sabendo o que Ele quer, eu não vou simplesmente pedir coisas por capricho. Eu vou pedir que se faça a sua vontade. Porque eu sei o que Ele quer. E assim os milagres vão acontecendo. E eu vou sendo testemunha dessa graça. Como Pedro é testemunha dessa graça. É testemunha dessa graça. É algo que marcou a sua vida. Depois de uma noite inteira, ele como um pescador experiente, porque tinha essa companhia de pesca, se tinha sócios, então é porque tinha barcos para, não era que fosse uma grande empresa, mas tinha, não é? Uma empresa de pesca, era o seu trabalho, era a sua vida. Ele conhecia aquele lago. Tanto que quando Jesus ressuscita, lá no Evangelho, na narração de João, há um momento em que, depois que Jesus aparece aos discípulos, e tem todo aquele momento de alegria dos discípulos, de verem Jesus ressuscitado. O texto adiante vai dizer que estavam todos na praia, e ali esperando, esperando, talvez Jesus aparecer, o que é que vamos fazer agora? Pedro diz, eu vou pescar. Vou fazer algo que eu sei. Então ele era um pescador. Em outro momento Jesus entrega a Pedro, Pedro vai ali no lago, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, tira uma moeda e paga o imposto, por mim e por ti. Era a profissão dele, ele sabia. E passa a noite toda sem pegar nada. Aquilo marcou a sua vida, porque ao escutar a palavra de Jesus, e a colocar em prática, em atenção a tua palavra, eu vou lançar as redes, acontece o milagre. Porque ele deu atenção a palavra. Quando se dá atenção a palavra de Deus, isso, a própria palavra de Deus, nos dá esse testemunho. Quando dou atenção a palavra de Deus, os milagres acontecem. Um exemplo claro disso é Moisés, um exemplo claro disso é Davi. O rei Davi, antes de qualquer situação, ele ia consultar a Deus. Ele tinha atenção a palavra de Deus. Se tinha um combate a travar, ele ia consultar, o que eu devo fazer? Avanço ou não? E Deus dizia, espera um pouco. Agora você pode ir. E ele vencia as batalhas. A atenção que ele tinha na voz de Deus. Por que não acontecem milagres na nossa vida hoje? Não é o problema, não é da parte de Deus. O problema da nossa parte é porque não estamos dando atenção devida a Ele. Estamos distraídos, distraídos demais. Estamos preocupados demais. Estamos com atenção em outras coisas e não na vontade de Deus. A verdade é essa, infelizmente. Isso não é só com você, é comigo também. Estamos praticamente no mesmo barco, nessa pesca. Estamos demasiadamente distraídos. e o mundo oferece mais e cada vez mais distrações. E por isso os milagres não acontecem. Não é um problema da parte de Deus. Porque milagre opera. Ele faz. E somos testemunhas disso, porque o milagre acontece aqui. Um pão que não é mais pão, um vinho que não é mais vinho. O próprio Senhor vem ao nosso encontro. Mas estamos até aqui, estamos distraídos. Distraídos com conversas, distraídos no celular, distraídos com pensamentos, distraídos com... Distraídos. Esse é o mal, podemos dizer assim, do nosso tempo. A distração que nos rouba do essencial, que nos tira de Deus. E faz de modo que eu não vejo os milagres acontecer e fico me cansando, me cansando na labuta, dessas noites, trabalhando a noite inteira sem nada pescar, sem nada receber. Peçamos ao Senhor, e até peçamos pela intercessão dos quatro primeiros discípulos, dos quatro primeiros apóstolos, a graça de estarmos atentos, de termos essa atenção à sua palavra, à sua voz, atenção à sua vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, isso seja concreto na nossa vida. E aí nós veremos milagres acontecer. milagres a nível pessoal, mas também milagres a nível comunitário, eclesial. Deus faz milagres e continua, Ele não muda. Como diz Santa Tereza, Deus não muda. Deus não muda, Ele é o mesmo. Ou como diz mesmo a carta aos hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, Ele não muda. O Deus que realizava milagres, que multiplicou os peixes, que multiplicou os pães, que curou paralíticos, cegos, expulsou demônios, andou sobre as águas, é o mesmo. Em nada mudou. Nós que precisamos mudar. Nós que precisamos mudar, começando, dando atenção. a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.